MÚSICA Deus tem bênção para nos dar. Deus tem vitória para nos acrescentar. Mas existem alguns critérios que, assim como ele propôs para Josué, que é importante e fundamental para nós. Porque nós estamos em busca de vitórias. Nós estamos em busca de bênçãos. Nós estamos em busca de ter a tranquilidade de saber que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a luz do Senhor, ela não deixou de brilhar sobre nós. Nós estamos em busca de bênçãos e vitórias na intenção e no objetivo de entender, de compreender e ter a segurança de que a paz do Senhor está dentro da nossa casa, no nosso relacionamento familiar, na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos. E em tudo quanto nós formos as mãos para fazer, saber que o Senhor vai abençoar e vai nos dar a vitória. Não é verdade? Porque isso é uma necessidade que nós temos. É a segurança que a Bíblia nos dá. Então, quando nós vemos Josué nessa condição, nós precisamos compreender de que Deus está trazendo ao seu coração um conforto. De que Deus está mostrando para ele que, assim como ele foi com Moisés, ele é também com ele, Josué. E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. assim como Deus foi com esses homens da Bíblia, com os heróis da Bíblia, assim como Deus foi com esses grandes homens que nós conhecemos no passado, homens que fizeram a nossa história, homens que foram cheios do poder de Deus, homens que fizeram e operaram grandes milagres, homens que fizeram com que nós pudéssemos chegar até aqui e ter um lugar para nós estarmos congregando, assim como Deus foi com esses homens, Deus também é com você. Deus também é comigo. Deus é contigo. Só que existem alguns critérios que nós precisamos observar. A realidade do modernismo que nós vivemos, ou o pós-modernismo que nós vivemos hoje, das coisas imediatas, das coisas rápidas e práticas, não são base que nos dá a condição para sermos realmente crentes abençoados na sua totalidade. Nós estamos, queridos, no dia em que nós vivemos, acostumando com as bênçãos de segunda, sendo que Deus tem para nós as bênçãos de primeira. Ao invés de nós estarmos comendo carne moída, não que eu não goste de carne moída, carne moída é bom, mas ao invés de nós estarmos comendo carne moída, nós poderíamos estar saboreando uma picanha, comendo uma carne de primeira, uma coisa melhor. Ao invés de nós estarmos nos contentando apenas com o arroz, nós poderíamos estar comendo uma bela de uma feijoada. E são circunstâncias e situações que nós precisamos observar. E nós estamos aqui justamente para falarmos um pouco a respeito desse assunto. Moisés morre, Josué assume. Os homens de Deus que vieram antes de nós, fizeram a sua parte, já morreram. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque se eu e você não tivermos a consciência de que nós precisamos cuidar do direcionamento espiritual da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, mesmo aqueles que estão aqui que são jovens e que são adolescentes, se a partir de hoje já não começarem a ter essa consciência de que são e podem ser os sacerdotes da sua casa, o líder que a sua casa vai necessitar, nós vamos ter uma família totalmente desfalecida, um conceito de vida social e de vida cristã totalmente esfacelado. E não é o que nós queremos. Nós queremos o melhor de Deus. E para alcançarmos o melhor de Deus, é necessário nos atentarmos o que o Senhor Deus tem para nós. Então vamos observar alguns critérios que são importantes aqui. Se você observar o versículo 6 e 7, diz aí, ó, dentro desse referencial que nós vamos estar trabalhando, O segredo do sucesso está justamente aqui. Ser forte, ser corajoso, porque para ser crente dos dias atuais, ser crente de verdade, certo? Não é a moda de ser evangélico não, porque hoje é moda ser evangélico, viu? Todo mundo hoje é evangélico. Na televisão, se você vê aparecer de evangélico, cantor evangélico, né? Jogador evangélico, todo mundo é evangélico, pelo menos na mídia é, não sabe se na atitude também é. Tantos que são evangélicos aí, que estão cometendo atrocidades aí, mas ser crente fiel, que realmente anda segundo a palavra, e que abre mão de circunstâncias para andar segundo a vontade de Deus, são poucos. Tem que ser corajoso, e tem que ser forte, porque os embates são muitos. E ainda nos dias atuais, existem aqueles que pregam a verdade, e que andam segundo essa verdade. Se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, e essa é a nossa regra de salvação, então é nela que nós temos que andar. E aqui diz, ó, ser forte e corajoso. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado aí, olha para ele aí, diga para ele, ó, por favor, ser forte e ser corajoso. Diga para ele, seja forte, seja corajoso. Então se mantenha fiel. Seja qual for a dificuldade, se alguém morrer ao meio do caminho, se a luta chegar, o embate vier, se alguma coisa entristeceu o seu coração, e você achar que não compensa mais, respira fundo, levanta, ser forte, corajoso, e vamos continuar caminhando. Jesus daqui a pouco volta para buscar o seu povo, zeloso, de boas obras. E nós precisamos ser assim. Temos, nos dias atuais, no século XXI, temos que ser homens e mulheres corajosos. E porque quem é corajoso, alcança as bênçãos, e toma posse das vitórias que Deus prometeu. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Quantos aqui? Tem, não tem? Deus já usou profeta para falar contigo várias vezes, não usou? Deus já falou contigo em sonhos, Deus já falou contigo em visões, Deus já falou contigo nas suas orações. Então, queridos, as promessas que ainda não aconteceram na tua vida, dentro da vontade e dentro do propósito dele, para ela acontecer, você precisa prosseguir sendo forte, e sendo corajosos. Deus gosta de homens e de mulheres corajosos. Deus gosta de homens e de mulheres que alcançam e que encaram o desafio. É tão interessante quando nós falamos a respeito disso, que a sociedade que nós vivemos hoje, é uma sociedade como se fosse a sociedade do videogame. Você sabia disso? Você sabe por quê? Porque a sociedade do videogame é da seguinte forma, passou o Davi, é como se fosse uma criança, está ali jogando videogame. Se o jogo está difícil, o que é que ele faz? Ele muda de jogo. É fácil. Ele muda de jogo. É interessante estar jogando. Não está dando conta daquele joguinho, o que é que ele faz? Ele tira o joguinho e coloca outro. A sociedade está dessa mesma forma. Ninguém quer mais encarar as dificuldades. Está difícil de um lado? Larga de fazer aquilo, vai procurar do outro lado. Por quê? Porque querem coisas práticas. É o conteúdo, é o contexto que o pragmatismo traz. As pessoas só querem aquilo que vem de maneira fácil. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Me mostra qual foi o homem de Deus, a mulher de Deus, que conseguiram as coisas fáceis. Daniel não teve vida fácil. Abraão não teve vida fácil. Josué não teve vida fácil. Jesus não teve vida fácil. O próprio Jesus não teve vida fácil. Em momento algum, Paulo não teve, Pedro não teve, João não teve. Grandes homens da Bíblia, que estão alicerçados na galeria da fé, nenhum desses tiveram vida fácil, queridos. Foram tudo conseguido na luta, na peleja, na coragem, na confiança que tiveram no Senhor. E nós, ainda nos dias atuais, crentes, temos que ser fortes e precisamos ser corajosos. E quando nós falamos a respeito disso, nós queremos entender que nós precisamos obedecer as ordens de Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, volte um pouquinho. Olha o que Deus tem reservado para aqueles que são fiéis. A Bíblia, nos seus 66 livros, queridos, ela é a palavra de Deus. Ela não foi apenas uma palavra histórica que serviu para alguém no passado. Ela serviu no passado, mas chegou até nós para também nos abençoar e nos fazer pessoas vitoriosas. Deu teu nome, o capítulo de número 28. Abre aí, por favor. Vamos observar algumas circunstâncias que são importantíssimos e eu quero que você observe muito bem, com muito cuidado, porque Deus tem prometido isso para as nossas vidas. Mas, preste atenção, olha, as bênçãos decorrentes da obediência. se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito aos saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra que o Senhor sob juramento aos teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se 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 obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda seguindo outros deuses para os servis. Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 ao versículo de número 14 olha aqui as bênçãos e as ordenanças de Deus se nós atentarmos a isso aqui queridos nós vamos ter as bênçãos de Deus de uma forma plena nas nossas vidas nós vamos ter a graça de Deus realmente de uma forma plena dentro da nossa vida aqui é tão interessante que muitas pessoas talvez que estejam aqui é interessante até eu falar talvez você tenha na sua casa o seu cachorrinho você tenha o seu animal de estimação porque tem pessoa que gosta se você é um servo fiel a Deus até os seus animais serão abençoados porque eles estão debaixo da tua tutela da sua responsabilidade as suas plantas serão mais verdejantes a sua vida será uma vida diferenciada e você vai servir de modelo para muitos o objetivo que Deus tinha com Israel é o mesmo objetivo que Deus tem para nós nos dias atuais de nós sermos referenciais das pessoas que nos assistem as pessoas que convivem conosco as pessoas que estão a nossa volta mas em muitos momentos nós não alcançamos essas bênçãos de Deus porque nós deixamos de atentar a palavra do Senhor nós não observamos o mandamento de Deus nós fazemos meia boca é mais ou menos igual aquela propaganda da tigre eu acho que todo mundo aqui já viu aquele rapaz que está lá soldando lá o cano lá aí o patrão dele chega assim passa a mão na cabeça esse negócio vai ficar bom e ele vira de repente um homem tem os olhos virados usa um óculos de garrafão bem grosso não está nem chegando direito e fala assim vai ficar 10 patrão irmão não vai ficar não não vai porque o que o serviço que está sendo feito é o serviço meia boca é como algumas pessoas dizem no dito popular nós não podemos ser crentes do Paraguai porque a ideia que se tem é que o produto do Paraguai não é um produto original e o crente ele precisa ser original o crente ele precisa ser identificado onde ele estiver o crente mesmo sem ele abrir a boca as pessoas precisam olhar para ele e falar assim é crente entender e ser respeitado como tal as pessoas estão perdendo o respeito pelos crentes as pessoas já não tem mais a confiança que tinha antigamente qualquer coisa que surgia antigamente chama lá os crentes hoje em dia isso quase não está mais acontecendo porque os crentes estão se tornando meia boca os crentes estão perdendo a convicção as pessoas não conseguem mais ver na casa do crente a essência da bênção não consegue enxergar que as pessoas aqueles crentes lá são diferentes em muitas circunstâncias ouve-se na casa do crente alguém gritando menino cala a boca eu te vou meter a mão na cara o marido brigando com a mulher misericórdia irmão ali não é referencial de bênção aí eles falam lá na casa deles lá é crente e aí querido perde-se a moral e quando nós falamos dessa essência toda o que é que nós temos que observar que as pessoas conhecem a Jesus e reconhecem a Jesus e aceitam a Jesus por aquilo que eles veem na nossa vida quando nos chamamos de cristão queridos isso quer dizer que nós somos pequenos cristos o maior referencial que eles têm que se Jesus realmente fez essa obra que a bíblia diz que Jesus é aquele que opera milagre que Jesus é aquele que abençoa tudo o que nós temos e tudo aquilo que nós tocamos está onde? na atitude e na postura que nós temos não é no ter mas acima de tudo no ser crente e ser crente fiel será que as pessoas podem olhar para você e ver em você esse crente? será que os seus vizinhos podem dizer ali mora um crente abençoado eu quero ser crente igual aquele é essa a preocupação que Josué tinha porque ele tinha que levar sobre si uma multidão mas acima de tudo aqui também ele precisava levar a si mesmo a ser esse crente tanto é que no capítulo de número 24 o que ele diz escolhei pois hoje a quem servais se aos deuses nos amorreus ou se ao nosso Deus eu porém eu eu e minha casa serviremos ao Senhor ou seja ele dá um checkmate ele diz eu não vou andar de qualquer maneira eu não vou ser meia boca eu não vou fazer sacrifício para o Deus de Israel para o Deus que nos tirou do Egito para o Deus que fez grandes milagres para o Deus que abriu o mar vermelho para o Deus que abriu o Jordão para nós passarmos que desbaratou os nossos inimigos eu não vou servir apenas a ele e você vir também a outro Deus não eu vou servir ao único Deus porque eu sei que esse Deus é o Deus que vai resolver a minha solução eu sei que esse Deus é que vai abrir as portas para mim eu sei que esse Deus é que vai trazer a saúde física eu sei que esse Deus que vai trazer a saúde espiritual eu sei que é esse Deus que vai me dar a vitória que eu careço a vitória que eu preciso para ser feliz nessa vida e ser feliz eternamente quando ele voltar para buscar o seu povo nós precisamos dessa identidade então o primeiro fator é esse precisamos obedecer as ordens de Deus olha então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou eu não vou ler nem a segunda parte de Doutor Anão 28 que fala das maldições porque na verdade muitos estão sofrendo já as consequências dessas maldições porque não observam a palavra do Senhor muitas coisas que acontecem na nossa vida ei queridos escute bem o que eu estou dizendo a você muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque nós não estamos observando a lei de Deus não estamos observando a palavra do Senhor não estamos atentando as orientações que Deus nos dá nem no antigo nem no novo testamento Jesus está deixando de ser o nosso referencial nós estamos buscando referência em outras circunstâncias em outras pessoas mas não em Jesus o modelo de Jesus é um modelo simples e é tão interessante que Jesus se coloca como um dos modelos que é fundamental é o modelo de servo é o modelo de servo ele tem quando ele vem nessa terra o desejo a carência e a necessidade de servir e é uma das coisas que nós menos fazemos é uma das coisas que nós menos temos prazer porque a própria sociedade em si que nós vivemos não é uma sociedade que serve é uma sociedade que suga e nós precisamos aprender novamente a servir porque se o nosso modelo por excelência é Jesus e o próprio Paulo mesmo fala sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo então o modelo principal que é Cristo é o modelo de ser servo é o modelo de servir você vai observar nos evangelhos que é tudo que Jesus desenvolve que é tudo que Jesus faz ele fala a seguinte citação ele não faz nada por si mesmo mas acima de tudo ele faz aquilo que o Pai lhe ordena ele em momento algum ele toma para si a responsabilidade de dizer que ele é Deus e que ele faz as coisas ele não faz ele tudo atribui a quem? a Deus Filipenses capítulo 2 versículo 7 fala que ele se esvaziou totalmente da sua glória ou seja e tomou a forma de servo e é difícil parece pra nós entendermos isso mas isso é uma coisa tão importante o segredo da nossa vitória o segredo da nossa bênção pastor Hernandes está em nós sermos servos você não pode reclamar você sabe por quê? se você sofre Jesus também sofreu mas ele mostrou pra nós que o segredo da vitória está no sofrimento ele padeceu passou por dificuldades mas ele venceu e ele foi obediente as ordens de Deus aí está o segredo da nossa vitória o segundo ponto precisamos superar dificuldades com coragem e com prudência abra aí pra você ver a sua bíblia em Josué capítulo 1 verso 9 diz aí ó não te mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor tem a Deus é contigo por onde quer que andares nós precisamos acreditar nisso queridos você acredita que Deus te chamou pra salvação sim ou não chamou não chamou Deus não falou que ele te chamou para uma grande obra te chamou você tem que acreditar nisso você precisa acreditar aqui não é um clube social não queridos nós nos reunimos apenas aqui de terra e gravata alguns de terra e gravata e você sentado aqui pra escutar espetáculo não Deus realmente te chamou ele te conhece desde o vento da sua mãe ele sabe as trajetórias da tua vida e você mesmo sabe por onde você passou a maneira que você estava até você chegar aonde você está hoje oi acenda a luzinha entenda Deus te chamou e ele te mandou fazer alguma coisa e você está fazendo ele te deu ordenanças ele te deu autoridade ele te deu poder ele te deu unção pra você fazer agora eu te pergunto você está fazendo ele te dá toda a condição pra que você confie nele porque ele é Deus e ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa e você precisa acreditar nisso você não pode ser aqueles crentes manhosos aqueles que gostam de fazer biquinho pra Jesus não vou fazer não eu pedi pro senhor tem uma coisa se o senhor não me deu faz biquinho faz birra não vou na igreja mais não não vou dizer mamãe não olha que gracinha né oh cuti cuti não vou dizer mamãe não não vou orar também não não vou levar vai ele te deu uma ordenança e te capacitou pra isso mas quando ele faz isso queridos ele sabe como nós somos ele já propôs pra nós se nós continuarmos assim que ele vai nos abençoar Deus nunca ordena Deus nunca coloca algo nas nossas mãos para que ele não venha nos abençoar depois você sabe por que? porque ele nos conhece ele sabe como é a nossa estrutura e sabe que em comparação a ele nós somos igual a pó ele sabe que nós precisamos de alguma coisa pra que nós possamos nos sustentar de pé e fiel mas pra isso querido além de ser forte e corajoso e guardar a palavra de Deus nós temos que acreditar e crer que ele nos mandou fazer alguma coisa e ele mandou você fazer você quer ver que coisa interessante dá uma olhada pro seu companheiro de lado e pergunta pra ele Deus mandou você fazer alguma coisa só pergunta só pergunta pra você ver Deus mandou você fazer alguma coisa vai e Deus manda viu tem dia que eu estou lá em casa lá sentado lá nem vem Deus puxichar no meu ouvido meu filho liga pra fulano de tal ô Jesus é agora liga lá vai eu ligar aquele dia é pimpa é batata meu filho você precisa fazer isso sem mais nem menos Deus dá um estado na nossa mente e fala assim é meu filho você precisa fazer isso tem muito tempo que você não faz Deus fala Deus fala o nosso coração sente mas muitas vezes nós queremos ignorar irmã Mânia é Deus falando conosco sim muitas das vezes ele não precisa do profeta não ele vai diretamente lá no seu ouvido e fala assim ó eu preciso que você faça isso meu filho tem muito tempo que você não ora e ele fala você sabe que ele fala não precisa de ninguém as vezes falar não você mesmo sabe não precisa de um pregador famoso sensacionalista falar não Adonias você sabe por quê? porque Deus testifica e fala com você diretamente pelo espírito dele e você sabe disso ele te mandou ele te capacitou você não tem por que reclamar você tem que é levantar colocar nas mãos as armas vestir o escudo e partir para peleja porque ele te chamou e nós estamos em batalha nós estamos correndo atrás para nós tomarmos posse de uma bênção posse de uma vitória posse de uma terra e nós não estamos aqui para brincar então por favor levante novamente pegue a sua arma pegue a sua espada e vamos para a luta porque nós temos uma vitória alcançada para a glória e honra do nome de Jesus não estamos aqui para brincar e as pessoas lá fora precisam saber disso as pessoas precisam saber que existem guerreiros de Deus homens e mulheres que vestem armadura de Deus e que vão para peleja e que vão derrotar o inimigo em nome de Jesus a sociedade precisa de homens e mulheres assim queridos e nós não podemos esconder atrás das nossas desculpas porque Deus já nos deu toda a condição para poder vencermos o nosso maior inimigo não podemos esconder atrás do nosso egocentrismo não podemos esconder atrás das nossas birras por favor em nome de Jesus largue tudo isso pegue a sua arma e vamos para a batalha vamos para a peleja você tem na mão o melhor calibre que tem a melhor arma calibre 66 é a bíblia sagrada começa a disparar e comece a matar os inimigos e dar glória ao nome santo do Senhor Jesus Mateus capítulo 10 versículo 16 diz aí eis que o vos envio como ovelhas para o meio de lobos sendo portados prudentes como as serpentes e simples como a pomba dois paradoxos diferenciados mas que cabem dentro de uma mesma pessoa é diferente quando nós observamos se você for ver a qualidade da pomba e a qualidade da serpente mas o que traz para nós esse equilíbrio essa condição essa capacidade se chama Espírito Santo de Deus e nós precisamos compreender como Deus fala com Josué Deus fala conosco como Deus dá as armas para Josué e a estratégia para Josué ele também dá a estratégia para nós e nós ainda temos a vantagem queridos acima de tudo por incrível que pareça naquela época de Josué o Espírito é dado por medida para nós nós temos em abundância e nós precisamos aproveitar isso se você nessa noite se você desejar e abrir o teu coração é coisa que ninguém pode fazer é você e Deus e abrir o teu coração o Espírito vem sobre a tua vida te reveste te renova te capacita te fortalece te dá visão te abençoa e você sai daqui uma nova pessoa mas isso depende de quem? depende de nós o pregador ele pode espernear aqui em cima pode dar pirueta dar glória a Deus gritar esse microfone arrebentar esse microfone mas se o seu coração não estiver sensível e se você não desejar ser tocado e movido pelo Espírito não dá certo não não vai não não vai não acontece é uma questão muito pessoal Deus dá a inspiração de repente para nós ministrarmos uma palavra Deus empolga e motiva o meu coração e dá sensibilidade para isso eu vou dizer para você aquilo que Deus me deu autoridade para falar mas se você não estiver receptivo a esta verdade a esta palavra na tua vida não vai acontecer aí não tem jeito irmã Vânia eu posso jejuar do jeito que for mas se o seu coração não estiver sensível se você desejar não vai acontecer existem meios queridos esses meios precisam ser observados e uma das coisas está justamente o que? estar atento a lei e a palavra do Senhor a ser corajoso e a saber que Deus nos mandou fazer algo Deus nos mandou fazer alguma coisa o que que Ele mandou você fazer? por que você não está fazendo? está reclamando que as bênçãos não está chegando mas você não está fazendo também? e aí? é? são condicionais são condicionais queridos o conceito de graça que muitas pessoas têm aí é equivocado Deus nos chamou para servir a Ele em fidelidade e a partir desta fidelidade Ele vai nos abençoar mas existem posições existem atitudes que nós precisamos tomar e uma dessas atitudes está plenamente submisso a Ele não se engane não viu? não se engane não eu não vou pregar para você uma mensagem que de repente só de você regar sua mão direita para cima e dar glória a Deus e pôr a mão no ombro do seu irmão Deus vai mudar a sua vida não porque não vai não se você não tiver atitude se você não tiver vida com Deus joelho dobrado orando lendo a palavra e seguindo os mandamentos dEle de forma correta e se distanciando do mundo e deixando da mentira Deus não vai te abençoar não viu? desculpe mas eu não sou enganador eu não sou manipulador de púlpito de plateia eu só quero dizer para você o que a Bíblia está me dizendo de Gênes Apocalipse eu só vejo os homens serem abençoados quando eles estão com a sua vida plenamente nas mãos do Senhor é só assim que Ele realmente abençoa se não for assim ó nananina não não tem homilética que me mude opinião eu sei o que Deus fez na minha vida eu já vi o que Deus fez na vida de muitos homens de Deus mas todos eles passaram por dificuldades e entraram pelo caminho da obediência e atentaram a palavra do Senhor sem isso não tem vitória não adianta você tentar me convencer porque eu vou pelo que a Bíblia diz eu vou pelo que o meu Jesus fez por aquilo que Ele me deu o exemplo e o exemplo dEle está na simplicidade querido não preciso de jogo de luz não preciso de muito sensacionalismo o que eu preciso é dEle presente na minha vida o que eu preciso é estar envolvido no Espírito dEle porque se eu assim tiver todas as coisas vão acontecer o mar vai abrir as portas vão se abrir Deus segundo a proposta e a vontade dEle vai trazer a cura e nós precisamos saber conviver com isso o crente precisa estar atento a essas verdades porque se ele não tiver querido ele vai perecer é por isso que tem muito crente ficando na beira do caminho aí nasceu enganado deixou ser enganado muitas pessoas fingiam que pregou e ele fingiu que tomou posse da bênção abre a mão aí agora fecha a mão toma posse da bênção não toma não querido se não tiver atitude não toma não não adianta não não vem com essa conversa para mim que não toma não você pode chorar pode falar língua estranha não é só o fechar a mão não é atitude é postura é identidade é comunhão com Deus é vida no altar é ir e vir e as pessoas conseguirem ver que realmente você está na presença de Deus e que você está andando na vontade de Deus se não for assim ó adianta não viu eu não tenho compromisso eu não tenho CD para vender eu não tenho DVD para vender e mesmo se eu tiver eu vou falar as mesmas coisas que eu estou falando para vocês hoje o meu compromisso acima de tudo é com a palavra de Deus Deus me chamou para falar o que tem que ser dito então eu digo nós temos que ser assim olha precisamos ficar firmes pois Deus é conosco para vencer os nossos inimigos temos muitos inimigos? temos sim infelizmente temos e Deus é conosco para nós vencermos os nossos inimigos e Deus nos revela quem são esses nossos inimigos mas acima de tudo existe um inimigo que você não pode esquecer dele ele se chama satanás acima de tudo ele move ele manipula para que ele possa ter você preso ele as vezes quer colocar coisas dentro da tua cabeça ele quer fazer você pensar situações e circunstâncias e dizer que você não é capaz que você não tem competência que a coisa é muito difícil que você não vai dar conta que não adianta tentar mas eu quero dizer uma coisa para você acima de tudo você precisa entender que quem te deu autoridade quem te deu poder quem te deu espírito quem te deu palavra foi o próprio Deus que está acima de satanás não se deixe levar pelo engano do diabo o diabo quer que você se sinta um coitadinho o diabo quer que você se sinta um fracote o diabo quer que você se sinta realmente ah tadinho de mim realmente eu não falo nada eu sou uma porcaria mesmo você é porcaria? você é porcaria? hã? eu estou te fazendo a pergunta você é porcaria? hã? será é irmã Vânia? vocês são porcaria? então para com isso meu querido pisse um pouco olha o que a Bíblia diz Jesus diz que ele foi para o Pai mas ele vai voltar Evangelho João capítulo de 11 e 12 fala assim eu vou para o Pai mas eu vos enviarei o Consolador o Espírito da promessa o penhor da salvação quando a igreja recebe esse Espírito em atos apóstolos meu filho quem é que fica de pé na frente da igreja? Pedro se torna um cabra corajoso porque o Espírito toma conta dele analise isso você não é um coitadinho você não é uma coitadinha você não precisa pensar assim para que Deus tenha misericórdia e opere na sua vida pelo contrário você precisa acreditar que na sua vida reina e está presente o Espírito Santo do Senhor o Deus que você confessou a Ele como Senhor e Salvador Ele está atuante na tua vida e Ele nessa noite diz a você marcha porque eu quero te abençoar mas para abençoar tem que ir na coragem do Senhor tem que confiar na palavra do Senhor e tem que obedecer a ordem do Senhor se você fizer isso prepara porque a vitória vai chegar na tua vida a vitória vai chegar na tua casa a vitória vai chegar nos teus negócios a vitória vai chegar na tua saúde e nisto o nome do Senhor será glorificado muda de atitude muda de atitude me ajuda por gentileza dá um sorriso colgado para o seu irmão diga para ele muda de atitude pode falar essa noite você pode falar diga para ele muda de atitude e precisamos disso precisamos disso olha todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenar será morto então somente ser forte e corajoso será morto segundo o propósito e a vontade de Deus é Deus que faz não é você quem faz é Ele quem faz deixa nas mãos dEle existem coisas que nós estamos tomando nas nossas mãos queridos nós queremos socar nós queremos dar ponta a pé de vez em quando quer pegar até o réu tem crente por aqui que está doido para pipocar até o próprio irmão põe a sua casa na mão de Deus deixa na mão dEle pastor mas eu fui ofendido eu fui humilhado e daí põe na mão dEle eu não conheço o caos Adonis que a gente coloca na mão de Deus que Ele não resolva da melhor forma possível já passei por situações complexas difíceis mas o que eu fiz querido dei vontade de ir lá da porrada da ponta a pé xingar falar palavrão não adianta você falar para mim que nunca aconteceu isso com você não porque acontece civil você é humano mas nessa hora eu respirei fundo contei até dez né irmão Rosane entreguei a causa na mão do Senhor mas o Senhor resolve porque o Senhor sabe como resolver e nós precisamos confiar nele nesse sentido deixa na mão dEle para que você está pelejando e sofrendo aí como diz o dito popular dando um murro rei ponta de faca ei põe na mão dEle põe na mão de Deus e você vai ver o resultado acontecer segundo a vontade dEle a felicidade que vai tomar conta do teu coração será imensa porque porque Ele é que vai resolver por ti e você vai alcançar a vitória em nome do Santo do Senhor Jesus Romanos capítulo 8 versículo de número 31 diz que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós quem vai ser se Deus é por você querido imagine o tamanho do seu Deus é o Deus que fez esse globo é o Deus que fez todas as coisas é o Deus que fez você que fez o seu semelhante que fez a sua esposa a sua namorada que fez os seus filhos que deu capacidade para nós criarmos carro que nos deu a condição de termos microfone para ficar gritando aqui no ouvido de vocês que nos deu esse púlpito que nos deu a energia que fez tudo isso se esse Deus é por você me fala quem é que vai ser contra você às vezes nós deixamos de pensar nisso somos tão imediatistas e tão fechados nos nossos invólucos que nós esquecemos o tamanho o poder e a soberania do nosso Deus é tão simples Ele está aí perto de você é Ele quem comanda todas as coisas então põe na mão dEle porque nada passa despercebido aos olhos de Deus nada Ele conhece todas as coisas eu acho muito bonito porque de repente eu estou lá na região norte e o outro está na região sul mas ao mesmo tempo Deus é tão poderoso que Ele consegue usar profeta e Ele consegue revelar e consegue falar coisas diferenciadas em lugares diferentes para pessoas diferentes em situações diferentes porque Ele é Deus sobre todas as coisas Ele é onisciente Ele é onipresente e Ele é onipotente não há nenhum Deus acima do nosso Deus e aqui o que Romanos diz se esse Deus é por nós quem vai ser contra nós pastor Davi precisamos acreditar nisso você precisa acreditar nisso precisamos compreender que no meio da caminhada teremos derrotas mas não desanime pois a derrota é apenas a prenúncia de uma grande vitória interessante né todo mundo só quer ganhar né eu fico observando meu filho Vinicius de vez em quando eu brinco com ele lá em casa lá nos brinquedios que ele tem lá e se ele perder ele ficava bicudo não fica mais não e chorando de vez em quando eu ganhava isso só para ver ele chorar mas eu passei a explicar para ele algumas coisas disse meu filho é importante as vezes você perder porque as vezes na derrota querido nós nos tornamos sensíveis e passamos a refletir no que erramos você pode observar que não é quando você alcança uma vitória que você passa a ser mais reflexivo e você passa a glorificar a Deus é justamente na derrota o povo de Israel queridos só entendeu a importância do Deus que ele serviu da soberania de Deus foi quando eles foram levados para o cativeiro babilônico aí lá eles tiveram um tempo 70 anos duas gerações para meditar para poder voltar como um povo realmente que servia ao único Deus precisou ir para o cativeiro enquanto as bênçãos estavam acontecendo e Deus abençoando e operando na vida deles eles não compreenderam a soberania de um único Deus você também não é diferente eu não sou diferente no momento das bonanças nós agradecemos e louvamos ao Senhor mas no momento da dificuldade nós dobramos os joelhos e choramos e falamos Senhor tem misericórdia é um momento que mais nós desfrutamos de comunhão com ele é um momento onde nós realmente sentimos a presença dele é um momento que realmente nós derramamos lágrimas diante dele é um momento que nós estamos totalmente à mercê dele para que ele possa nos fazer entender qual é a vontade que ele tem para a nossa vida e a vontade que ele tem de nos abençoar é justamente nesse momento é por isso que as lutas é por isso que as derrotas é por isso que as vezes as dificuldades que vem nos vem para nos fazer refletir a importância de Deus e o que Deus realmente quer fazer na nossa vida se você está passando por um momento difícil se você está chorando se as lágrimas estão virando seus olhos se você de repente por um momento sente que Deus não está te ouvindo eu quero dizer uma coisa para você Deus está te ouvindo sim Deus está te experimentando Deus está te provando porque o que ele tem para colocar na sua mão a bênção e a vitória que ele tem para você a promessa que ele te fez é grande mas para que isso aconteça você precisa estar consciente você precisa entender que é necessário passar por isso porque quando isso acontecer você vai estar aprovado e quando você estiver aprovado pode preparar que você vai tomar posse de uma grande vitória de uma grande bênção que Deus prometeu para a tua vida é assim que acontece o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã ser forte e corajoso atenta a minha palavra cumpra as minhas ordenanças e prepare para alcançar a vitória no nome santo do Senhor Jesus para nós terminarmos para nós terminarmos olha Josué capítulo 8 versículo 1 diz aí ó diz o Senhor a Josué não temas não te atemorizes toma contigo toda a gente de guerra e desponte e sobe a Ai e olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra 1 Coríntios também capítulo 16 versículo 13 14 e 14 diz ó sede vigilantes permanecei firmes na fé portai-vos varonilmente fortalecei-vos todos os vossos atos sejam feitos com amor a postura a postura do crente para poder alcançar a vitória a postura do crente para poder Deus entregar os inimigos nas mãos é ser íntegro é ser íntegro é andar segundo a palavra dele exercitar o amor é buscar isso em Deus porque por nós mesmo nós não vamos amar ninguém o nosso amor ele é limitado o nosso amor ele é dependente o nosso amor é recíproco se alguém me ama eu amo se alguém não me amar eu não me amo para poder aprender a amar como Deus quer é só pela graça é só pelo Espírito Santo e é por isso que nós temos que nos entregar nas mãos dele vamos concluir para nós terminarmos aqui olha quem quer vencer levanta a mão por favor quem quer vencer ótimo você quer vencer os desafios confia em Deus quer ser bom no que faz pratique quer alcançar um objetivo jamais desista quer crescer tenha raízes quer ver resultados persevere quer ser feliz esqueça o passado quer falar bem escute melhor quer aprender persista em ler quer realização pessoal sirva sirva quer fazer a diferença pague o preço tem muito tempo que nós não escutamos essa palavra pagar o preço antigamente os pregadores falavam tanto em pagar o preço só que hoje em dia ninguém nem fala mais porque pagar preço para quê? está tão fácil hoje basta eu vir fazer uma campanha em sete dias e meu problema está resolvido eu não preciso jejum não preciso orar não preciso ler a bíblia eu só vim aqui de repente levar uma rosinha na mão fazer qualquer coisa pronto carmou aí ninguém mais quer pagar o preço mas eu vou dizer uma coisa para você quem quer andar na presença de Deus precisa pagar o preço o preço da renúncia o preço da submissão o preço da humildade é difícil tem que negar a si mesmo olhar no espelho e negar a si mesmo uma coisa difícil mas é isso que tem que acontecer fique de pé em nome de Jesus não preciso dizer mais nada deixa eu apenas dizer citar um pensamento aqui para vocês e nós vamos orar e eu vou passar o microfone olha aqueles que nada fazem e esperam algum tipo de vitória estão enganados a vitória é dos que lutam dos que agem dos que saem do porto a vitória é dos que se arriscam para alcançar o alto da montanha ser vencedor não é ter dinheiro não é a prosperidade não é tudo não é ter tudo o que o mundo pode imaginar pois tudo isso é apenas uma pequena parte do que Deus dá para aqueles que o amam mas não chega nem aos pés do que um vencedor de Cristo merece que é a vida eterna gozo, paz e alegria lute persevere batalha a vitória são daqueles que lutam daqueles que perseveram Deus tem muita coisa para colocar para acrescentar na tua vida você ainda não alcançou porque você está estacionado volte novamente a batalhar volte novamente a exercitar a tua fé confie no Senhor atente a realidade da palavra volte a orar pastor mas é tão difícil mas comece de pouquinho de novo querido comece a orar 10, 20 minutos 30 minutos faça um propósito com Deus faça um desafio com Deus Deus adora desafios Deus adora pegar você que você acha que você não tem condição para nada e transformar a sua vida e fazer de você uma pessoa abençoada uma pessoa ousada e Ele quer fazer isso na tua vida e eu sei que Ele vai fazer para a honra e glória do nome santo do Senhor você pode por gentileza levantar a sua mão direita aos céus vamos fazer uma oração pedir a Deus que se essa palavra for realmente uma palavra dEle que ela possa realmente se cumprir na sua vida como Ele vai fazer como Ele vai envolver eu não sei deixar que o Espírito Santo realmente possa fazer introduzir essa palavra no seu coração que ela possa florescer e dar raiz e daqui a pouco possa começar a dar fruto amém porque é o que nós precisamos não é o que o pastor Edmar precisa mas é o que Deus quer fazer e se você abrir o seu coração e deixar o Espírito atuar porque o Espírito de Deus está aqui Ele vai fazer isso na tua vida não vou fazer nenhum movimento sobrenatural estou apenas que você ergue a sua mão direita para o céu e eu vou orar juntamente com você e Deus vai fazer segundo a vontade dEle pode ser agora pode ser amanhã pode ser na saída mas Deus vai confirmar essa palavra no seu coração se ela for da vontade dEle Pai querido nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra e sabemos ó Deus amado que o Senhor falou a muitos corações assim como falou no meu nesta noite Pai nós pedimos que teu Espírito Santo possa Deus mover no nosso coração no íntimo do nosso ser na nossa mente na nossa vontade na nossa fé para que possamos ó Senhor Jesus alcançar a graça e as vitórias que tu tens para os teus filhos Pai assim como o Senhor foi com Josué eu sei que o Senhor é conosco eu sei que o Senhor deseja que nós sejamos fortes que nós sejamos corajosos no Senhor que nós possamos atentar o que a tua Bíblia a tua palavra diz ó meu Deus e saber que os nossos inimigos se nós confiarmos em ti eles serão desbaratados que as vitórias elas vão acontecer mesmo que as lutas venham e a tristeza chegue o Senhor vai trabalhar o Senhor vai nos aperfeiçoar e nós vamos tomar posse da vitória para a glória do teu nome nós oramos e pedimos ó Deus abençoe o teu povo trabalhe em cada vida em cada coração e confirme essa palavra se ela for realmente da tua vontade é o que nós pedimos em nome de Jesus Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri